Mais leve do que os concorrentes de 16 polegadas, o Huawei MateBook 16S é perfeito para levar para todo o lado e até cabe nas bolsas comuns, normalmente dedicadas a portáteis mais pequenos. O ecrã é uma das suas mais valias, com uma relação de 3x2, oferece mais 8% de área de exibição. Em concreto, o utilizador tem mais espaço vertical, o que é útil para quem trabalha com edição de vídeo ou páginas web. Além disso, graças à fina moldura do Huawei MateBook 16S, o ecrã ocupa 90% do tampo do portátil. O ecrã tátil é perfeito para designers e editores, aliado à incrível reprodução de cor, bastante aproximada da imagem real. Do café à praia, já pode ser produtivo a qualquer hora do dia. Do café. Do café.